Música Você sabe, você é fera demais na massagem, sabia? Eu não tô sentindo mais nadinha no meu pé. É, mas não vai abusar por causa disso, viu, Roger? Pegar onda e então nem pensar, só quando eu liberar. É, é duro, mas eu vou ter que segurar onda. Semana que vem começa o meu curso em Santo Antônio e eu vou ter que marcar presença lá toda noite, firme e forte. Eu vou morrer de saudade de você, sabia? Ih, que mentira, vai ter um monte de coleguinhas novas. Lá não vai nem andar que eu existo, né? Cara, não acredito. Você não me leva a sério mesmo, né? Por que você vai acreditar em mim, Cis? Olha só, desde que eu me toquei, o que você significa pra mim, eu tô cego pras outras garotas. Agora só existe você, Cis. Eu tô cego pras outras garotas. Você é minha, Cis. Não se esqueça disso. Ai, que susto. Quase me matou do coração. O que você tá fazendo aqui, Armando? Calma, Matilde, não me rejeita logo assim de cara, não. Eu só vim pedir a sua consideração pra que você volte pra casa e venha morar comigo com o baratão. De avião? Mas você tinha dito que ia ser só um final de semana? Eu pensei que fosse algum lugar aqui por perto. É perto, sim. Mas eu não quero gastar horas e horas na estrada pra ir e voltar. De avião a gente vai aproveitar muito mais. A gente embarca em Santo Antônio e em 40 minutos você vai estar no lugar mais lindo que já viu. No meio das montanhas. Se a gente der sorte, a gente pega até um friozinho. 40 minutos de avião? Já pensou? Eu e você, na frente da lareira, tomando um bom vinho, com todo o tempo do mundo só pra nós dois. Eu sou capaz de nunca mais sair desse quarto. Rodrigo. Eu sei que vai ser maravilhoso, mas... Eu imaginava um lugar de acesso mais fácil. Mais próximo, mais... Mais perto dos seus filhotes. Não é isso. É essa. Eu tô vendo nos seus olhos. Mas a ideia era você ficar só um pouquinho longe deles. Dois dias. Comigo. Só comigo, mais ninguém. Eu tô sendo egoísta demais, né? Não. Não, eu é que não tô acostumada a ficar assim, mas... Você tem razão. Vai valer a pena, sim. Rodrigo. Rodrigo. Não, por favor, não. O que foi, Rodrigo? O que foi, Rodrigo? Toma.